Que precisam passar pela rua principal do bairro do Riachão, são tendo que redobrar a tensão pra não cair em um buraco, não se acidentar e também não modificar o carro, né? Vamos chamar o repórter Alex Murphy ao vivo, que tá lá, né? Foi lá conferir de perto, a gente recebeu essa reclamação de um ouvinte de Rádio Cidade e a gente mandou a equipe pra verificar a existência desse buraco, Alex. É verdade, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos que estão aí nos acompanhando ao vivo aqui no Manhã Cidade. Como você bem falou, eu falo ao vivo aqui, ó, do local exato do problema, né? Estou aqui ao vivo na rua do Riachão, no bairro, né, de mesmo nome, e o buraco, quem tá lá experiência em Rádio Cidade vai ver agora, viu? É um buraco enorme, né? É um buraco que realmente já tomou boa parte aqui da via, ele começou pequeno, viu? Agora ele começou já há muito tempo, muito tempo. Os motoristas que passam por aqui vêm reclamando sobre esse buraco e ele tá crescendo a cada dia, né? A gente já vê que já tomou parte, boa parte, na verdade, de um dos lados aqui da via. Os motoristas realmente precisam redobrarem aí a atenção, né? Porque realmente a situação é difícil. Olha, a gente vai observar aqui uma moto passando e aí a dificuldade, né? Vamos falar aqui do motorista. Olá, tudo bem? Bom dia, estamos ao vivo aqui na Rádio Cidade, via transmissão, Facebook e YouTube. Você parou aqui bem em frente ao buraco. O que tem a dizer sobre esse buraco? É porque a situação, a gente compra um veículo novo e aí acaba com essas obras aí mal feitas, né? E o buraco pode causar acidente grave, né? E a prefeitura não se purifica de ajeitar, né? Passa por aqui e não ajeita, né? Você falou uma coisa interessante, compra um veículo novo, né, pensando que vai estar tudo bem, mas aí tem uma dificuldade no meio do caminho. A manutenção fica mais cara, né? A gente investe, mas acaba o veículo da gente por causa dessas obras aí mal feitas. E é verdade. Obrigado. Como é o teu nome? Antônio. Antônio, Antônio, obrigado pela sua participação aqui. Olha, o Antônio bastante revoltado, viu, Renata? Com essa situação desse buraco aqui e outros e outros motoristas, né? Agora abriu o semáforo aqui. Eles estão circulando e eles têm que reduzir realmente a velocidade aqui do veículo, porque senão acaba prejudicando aí parte da suspensão dos veículos, né? Olha, passa veículo de tudo que é tamanho aqui. Vans, né? Passa também carros menores, caminhões, ônibus. É uma linha de ônibus aqui, né? Pra quem vai ali pra o bairro das Rendeiras. Então a gente entrou em contato também com a prefeitura, né? Sobre esse assunto pra saber, né? O que vai ser feito aqui. Estamos ainda acompanhando, solicitamos nota. Então não tivemos resposta ainda da prefeitura sobre esse problema. E a tendência, pelo que a gente observa aqui, se chover forte, né? Como choveu há poucos dias aí, a gente observa que realmente a tendência é crescer ainda mais, viu? E tomar toda a rua. Pois não, Renata? A gente observa, né? Duas coisas que eu observei aqui na imagem, pra quem tá na experiência Rádio Cidade. Esse trecho aí do Riachão, né? Perto da ponte Irmã Gerônima. Ele tem um ponteiro no meio e essas vias, elas já são bem estreitas. E o que a gente observa é que o buraco, ele já tá pegando de... As duas faixas, né? Dessa via, de uma das vias. A gente tá quase... Não tem como se livrar praticamente dele. E o que eu observei também é que tem uma água aí minando. Então provavelmente isso é resultado de um vazamento, né, Alex? É, viu, Renata? Tem uma água aqui acumulada, né? Possivelmente algum vazamento também, porque na medida que o buraco vai se afundando cada vez mais, né? Ficando mais profundo, acaba atingindo realmente alguma encanação, algo desse tipo, né? Então o ideal é justamente fazer a drenagem, né? Desse... Eu não sou especialista nisso, mas pelo que a gente observa, é preciso realmente primeiro ver essa questão dessa água, né? E aí consertar o pavimento, né? Porque realmente os motoristas, os motociclistas, todos que estrafegam por aqui, precisam realmente desviar desse buraco, viu? Porque imagina o motoqueiro vir aí, né, com a atenção um pouco assim, tímida ainda, mas aí cai num buraco desse. Olha a situação. Não é pra acontecer, né? Não é pra acontecer o acidente por conta de um buraco. Pois não, Renata? Outra coisa que a gente observa também nesse trecho do Riachão, que tem asfalto, é que é tudo muito irregular. Aí, atrás de você, não sei se você percebeu, tem uma... como se fossem umas bolas de asfalto, aí perto do gelo baiano. A gente tá aí na imagem, na experiência na cidade. Pronto, que é aí mesmo, o Bruno tá chegando pra mostrar que é irregular, é como se passasse o asfalto, e o asfalto meio que derretesse, né? Nessa rua que vem aí, que cruza, né? A rua do Riachão, também é tudo muito irregular, né? O asfalto, tá vendo? As motos estão paradas ali. Então, é um trecho que já é problemático por natureza e de muito movimento de veículos, porque aí passa o pessoal que vai pro Cedro, vai pro Cidade Jardim, vai pras Rendeiras, né? Vai pro José Liberato, vai tudo por aí, né? E é uma via estreita e não é bacana de passar. Não é uma via interessante pra estar colocando o seu carro e tem realmente que tá com a tensão redobrada, porque quando não tem buraco, tem essa caixão desse asfalto, né? Estranho, porque não é liso. É irregular. É tudo irregular. E não é só nesse trecho não, viu, Renata? Realmente, como a gente observou aqui nas imagens, quem tá na experiência em Rádio Cidade tá vendo, que realmente é em toda a rua, né? Inclusive aquela transversal que vem ali do bairro do Salgado, né? Pra pegar aqui a via indo ali em direção à ponte, a gente vê realmente muito asfalto irregular. Isso acaba também dificuldando, né? A mobilidade aqui dos motociclistas, os motoristas, que tem que reduzir realmente, né? Então acaba acontecendo um acidente, né? Alguém batendo na traseira de alguém, porque houve essa redução de forma brússica, vamos dizer assim. Mas realmente o ideal seria um asfalto uniforme, né? Exatamente. Pra que realmente acabe esse transtorno aqui e em relação ao buraco, né? A prefeitura verificar justamente o conserto dele, né? Deixar também ali o asfalto de forma regular, né? Bem organizada pra que as pessoas que transitam por aqui possam ter pelo menos, né? Não ficarem preocupados em quebrar algum equipamento aí do veículo, né? A gente continua acompanhando essa situação, nossa produção tá entrando, reforçando aí o pedido de uma resposta da prefeitura sobre esse assunto aqui do buraco, né? E ainda nessa programação, chegando aí a resposta da prefeitura, a gente comunica aqui na nossa programação. Renata Torres. Perfeito, Alex Muff. A gente também tá acionando a Compesa pra ver se isso aí realmente ou é água acumulada ou é fruto também de um vazamento nesse trecho. Como o Alex bem falou, né? A gente tem até as 11 da manhã. Chegando aqui, a gente dá essa resposta, né? Principalmente para os motoristas que passam por esse trecho, que não tem muita alternativa, porque Caruaru já não tem alternativa, né? A gente tem que andar sempre pelas mesmas vias e o que a gente espera é que às vezes estejam em perfeito estado de conservação, já que a gente não tem assim muita mobilidade, muita alternativa, desvios, enfim. A gente praticamente tem que passar por esses locais, tá? Então chegando aqui, se não chegar hoje ainda amanhã, tá? Mas a gente reforça aqui a prefeitura e Compesa pra ver uma equipe pra dar um pulinho lá nesse trecho da rua do Riachão, ali já perto da ponte de Irmã Gerônica. 9 horas e 32 minutos. Vamos ao que foi de...